De que me adianta viver na cidade? Começa a cantar com satisfação Arrei o burrão, cortando o estradão Sai a galopar e vou escutando O gado berrando, sabia cantando no jiquitibá Por Nossa Senhora, meu sertão querido Tô arrependido por ter te deixado Nesta nova vida daqui da cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convenho, tenho pensado Eu digo com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, e hoje escutando Alguém tá chorando com o rádio ligado Que saudade imensa do campo do mato Com manso regado de cordas campina Ao domingo eu ia passear de canoa Na linda lagoa de água cristalina Que doce lembrança daquelas pestanças Onde tinha dança e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo jupia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Pois eu sou guiado pela mão divina Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei de ter um sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, os galos cantando Olhando, viando, no escurecer A lua praqueada, cariando as estradas A relva moiada desde anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Oira que eu nasci, já quero morrer A lua praqueada, cariando as estradas A lua praqueada, cariando as estradas A lua praqueada, cariando as estradas A lua praqueada, cariando as estradas